Mais um vídeo do Final Level, meu amigo! Estamos aqui com o Lucão! E aí, galera! Mano, antes de começar o vídeo, faz o seguinte, vai no primeiro link aqui da descrição e segue o nosso podcast. Como que é o nome? Pi-pi-pi-popo-podcast, ó! Pi-pi-pi-popo-podcast, o maior podcast do Brasil, mano! Então já se inscreve lá, tem vídeo, tem live, tem podcast toda segunda e quarta-feira, quando a gente quiser, né? Seguinte! Hoje a gente vai fazer um react aqui dos brasileiros, cadê? Os brasileiros devem ser estudados pela nada. Caracol, a tomada! O cara abre o vidro com a tomada! Mano, é muito criativo o brasileiro, mano. O cara toma um choque, né? Nossa! O cara dirigindo, tem que pôr o negócio. Eu ia chamar a mina pra sair, tá ligado? Abre o vidro aí, ia ter que pegar o fio aqui, ó! A mina tomou um choque. Eu tomo um choque, mano, já. Um fio terra ali, mano. Curti. Gambiasco, um selo Brasil de qualidade. Nossa, essa TV na parede... Ele fez... Ventilador, mano! Esse eu já tinha visto. Ele fez uma grade... Não, eu tô bugado no primeiro ainda. Ele fez uma grade com o extrato... O extrato não. Com a estrutura da cama, você viu? Eu vi, eu vi. Olha o retrovisor do cara, mano. Olha lá, olha lá. Quer ver o da cama? Ah, não. Aqui é da bicicleta. O pedal da bicicleta pra abrir uma maçaneta. Pedal da bicicleta pra maçaneta. Esse daí tem que pausar. Mano, olha isso, velho. Ah, é da cama! É a cama, é a cama. Ele colocou a cama, mano. Eu coloquei nesse, mano. Achei muito bom. Onde vai o colchão ali? Meu Deus. Qual é a próxima? Essa TV aí nunca mais sai da parede. O cara, mano, rebocou. É, tipo, é bom porque se ele for colocar uma outra em cima, ele só passa uma massa. E deixa dentro da parede. É, deixa dentro da parede. Aí um dia o cara, daqui a 100 anos eu demorei a casa. Tem uma geladeira na parede, tem uma TV na parede. Meu amigo, né? Mano, que da hora, velho. Beleza. É um lápis, mano. É um lápis com arame, mano. Um lápis e um arame. Ela resolveu bem, mano. Genial, mano. Resolveu, mano. Era bom colocar um box aí, né, mano? Uma cortina. É porque existe uma parada de onde pôr o papel. Tipo, tem vários suportes de papel. Aí um põe aqui, outro põe ali. É, eu normalmente coloco atrás, porque tem a caixa do bagulho aqui, né? Eu coloco aqui em cima. E aí, como é que você limpa? Não, esse daqui é demais. Não, peraí, vou pausar. Não, peraí, peraí. Aquele ali é impressionante. Já tinha visto. Qual? É o pezinho da moto. Ele colocou um pezinho de galinha, mano. Pra segurar a moto, ó. Se liga. Ele fez um pé de galinha de metal? Eu acho que é um pé de galinha de metal, porque as unhas de metal, mano. Caraca. Não, eu colocaria ele só pra tirar onda na moto. Esse foi longo. Caramba, é o litraço de coca. Esse espelhinho... O que é isso? Esse espelhinho aqui é aquele famoso do banheiro. Ele fez a gambiarra pra ter o espelho. Fez um retrovisor, mano. E esse próximo, ó. Ah, pra saber se tá em gosto. Dá pra colocar no escapamento, você já viu? É muito bom, mano. A melhor coisa que existe. 30 centímetros, 20... Ó, ela mostrou o processo todo do que ela tá fazendo. Mete a cola ali. Ela tá fazendo um abajur, mano? Ou é um refletor? Ah, uma softbox? É um abajur. Uma softbox, parece. Vai colocar uma lâmpada ali? É. Ah, mas isso não foi uma gambiarra. Mas aí ela tá fazendo um trabalho bem feito, mano. Ela tá fazendo um bem feito, mano. Mas improvisou, ficou bom. Ficou, pô. Mediu certinho ali, passando fita. Nossa, aí é muito funcional, cara. Mano, ficou profissa. Muito bom. Esse não é legal porque... Olha lá, pra gravar tiktok, ó. Caralho. Muito foda. Muito bom, mano. E é bom que todo mundo consegue fazer essa parada, né? É. Porque é caro, né? Um refletor assim deve ser o quê, mano? Mais de 10 reais, né? Algodão doce caseiro. Ah, legal isso também, ó. Olha. Uma latinha que todo mundo tem em casa. Uma faca sem ponta. Parafuso. Uma latinha. Uma porca. Ah, tem que ter. Nossa, muito fácil. Só isso? E aí, ó. A marca de rádio vai fazer o... Mas esse líquido... Ah, açúcar derretido. Meu, muito bom. Caramba. Funcionou mesmo, mano. Açúcar derretido. Muito bom fazer isso aqui, mano. Vamos fazer? Mano, muito fácil. Tipo, depois que ela furou uma vez, fez uma vez. Tá ali. E ela só joga um negócio. É, é só derreter o açúcar e vai, mano. Muito bom. Bem-vindo ao país onde pra tudo tem um jeito. Guarda-chuva pra churrasqueira. Ah, esse aí foi padrão. É o espelhinho do banheiro. Guarda-chuva pra churrasqueira. Carrinho. Caramba, esse é o carrinho do supermercado. O carrinho do supermercado. Mas aonde ele arrumou isso? Onde ele conseguiu o carrinho. É isso que eu pensei. Aonde ele arrumou esse carrinho? Então, eu tenho um que eu gravo nos vídeos e eu comprei no ferro velho. É caro um carrinho de supermercado? Você lembra? Mano, acho que foi caro uns 40. Ah, tá de boa. Vira churrasqueira. Churrasqueira é quanto? 200 conto uma churrasqueira, mano? É. Qual a churrasqueira comeu? Esse, meu amigo... Só os mosquitos. É o primeiro gosto de muriçoca. Uma mulher a milanesa de mosquito. Ah, eu já ouvi... Ó, uma vez eu viajei pra praia e a proprietária, ela tinha falado que não podia pegar a grelha do fogão, porque a galera pegava a grelha do fogão pra fazer de churrasqueira, mano. Meu Deus. O pessoal alugava lá a casa no Airbnb, pegava a grelha do forno e fazia de churrasqueira. Miojo dentro da cafeteira. Caramba, QI 200, mano. Aí você repetiu. É um ventilador que virou uma fruteira. Fruteira, que chama? Ventilador, é, ele desmontou as duas partes e virou uma fruteira. Caramba. Bom, gostei. Muito bom. O Doutor nem tava vendo que era um ventilador, parecia mesmo uma fruteira. Parecia, é, tava bem parecido. Bobô da gambiarra tacando a mão. Ó, Bobô, ó, tacou novamente. Ah, foi bom também. A casa explode. Da hora, gostei. Da hora, eu fico na cama bastante, assim, segurando em um rolê, mano. Olha o encosto, assim. Às vezes cai na cara, eu já perdi dente. Várias vezes eu quase perdi meus dentes, mano. Caramba. Tipo, ele cai, assim, cai no nariz. Já aconteceu, não cai na testa, mano. E você assiste assim, eu assisto assim, você tá assim, né? Aí, escorrega. Você assiste com a boca aberta. Aí o bagulho é assim. É um puta, ainda bem que não foi na boca, velho. Nossa, mano, quebra um dente fácil, mano. É um tijolo, sei lá. Ah, legal isso também, hein? Caraca, fizeram estúdio em casa. Vamos ver o resultado final, ó. Caramba! Era ali naquele espaço, caramba. Muito bom, velho. Muito bom, ficou, mano. O fotógrafo foi mandado, ó, muito bem. Caraca, velho. Caramba. Ó. Muito bom, fez estúdio no quarto e... Caramba. Olha o tecido. Muito bom. Ó, parece capa de revista, mano. Muito bom, velho. Vamos para o próximo vídeo, mano. Eu tô surpreendido aqui com... Fusca realmente não é carro. Vamos ver. O que é isso? Ih, vai emendar ali, mano. Segura no galinho da Fusca. Vai funcionar com... Com galha. Ah, mas Fusca dá para fazer com qualquer coisa, né? Tudo. Eita. Ele tirou um cabo e colocou um pedaço de madeira. É porque... Os caras tiram para o ladrão não roubar. Vai no seu tempo aí. Dá uma partilha no seu tempo. Vai lá. Olha lá. Funcionou. Funcionou. Imagina o cara que descobriu isso. Cabo de vela. Vou colocar uma madeira aí. E vai. Nossa. Ah! Para não cair granizo. Mandou muito, velho. Amassa tudo o carro. Tá maluco. E aí vai fazer o quê? Raspadinha. Dá para pôr uma cerveja ainda. Já tem... Já tem o pelo no cu. Ele vai, ele vai. Vai aproveitar o gelo. O saco de gelo é 10 conto. Tá maluco? Se para a ideia era essa, a principal. Olha lá. Não era nem proteger tanto o carro. Era até o gelo. Era até a cerveja gelada. Esse foi a mais. Esse foi da hora. Esse daqui foi muito bom, mano. Vai junto. Mas ainda está vazando um pouquinho. Porque é muito ruim. Mas pelo menos não estou forte. Está caindo. Próximo vídeo aqui na tela. Ah, para não precisar ficar... Nossa. Vai caindo lá. Nossa. E o ventilador para dar um gás, ó. O ventilador já deixa os caras no climinho ali ainda suave. Nossa, mandou muito. Imagina ter que ficar pegando um por um e passando lá para dentro. Esse daí também foi gelo. Esse aqui foi 300, mano. Foi 300. Muito bom, mano. E esse foi mais um vídeo do Final Level, mano. Segue o Lucão nas redes sociais dele. Está aqui embaixo. Segue também lá, mano. O podcast. O maior podcast do Brasil. É nóis. Se inscreve. Dá like. Compartilhe. Tamo junto. É nóis que voa, mano. Valeu. 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 Obrigado.